Olha, um Fiat Mobi Eze de placa QSK 3C85 foi roubado ontem no centro, próximo a rodoviária aqui em João Pessoa. Além do veículo roubado, foram roubados também os documentos, celulares e uma mala, e uma mala com roupas. Quem tiver informações, ligue para a polícia. Rapaz, foi de uma jovem, é que é repórter, né? O carro tem seguro, nem tem seguro e nem tem um rastreador. Como é que ela não botou um rastreador, cara? Deveria ter botado, cara. Se você tiver informações, ligue para 190 ou 197, tá bom? A dona do carro é uma repórter de uma empresa concorrente, não é? E a gente está anunciando aqui, Deus queira que apareça. Quando aparecer, bota um rastreador, cara. O Fiat Mobi é um carro até no valor, no mínimo aí, 40 mil reais o valor do carro. Entender, sai um rastreador, paga 60 por mês, já ela vai saber onde estava o carro. Meu Jesus, cara.